Bom, é com muita satisfação que eu aceitei o convite do BetMotion pra estar integrando o time de apoiadores, parceiros deles só que dessa vez aí, uma posição diferente, vou ser o embaixador pro Brasil nunca fui embaixador de um site, então a minha empolgação é enorme nós temos uma série de projetos que nós vamos anunciar a partir da semana que vem dentre eles, o classificatório Port Series, o Free Road Boas Vindas pontuação pra quem jogar os torneios do site cara, tem muita coisa legal pra vir, muita surpresa um time de profissionais, inclusive vocês estiverem vendo tiverem a chance de acessar o site betmotion.com.br vocês vão ver que você pode inclusive virar profissional do BetMotion se você fizer por onde tiver o mérito, vai ser bem legal e pô, tô à disposição, é isso aí